Ô professore, professore, peraí, eu não entendi muito esse negócio de pronúncia não, cara, assim, tipo, ô Ranel, lá na moca é muito mais fácil, esse negócio de kakeki, zeta, explica melhor isso aí, eu não tô entendendo, quando que é xi, quando que é ti, ô professore, vai lá, por favor. Tchau. Vamos tentar responder juntos, então, a pergunta que o Dino fez. Como que a gente faz pra fixar melhor a ideia dos sons do italiano? Eu tenho uma dica, uns macetes pra gente poder definir bem essa questão da pronúncia do italiano. Vamos analisar agora algumas sílabas pra gente ter uma noção mais completa, então, da pronúncia do italiano. Olha só, agora aqui eu vou apresentar um grupo que o som é sempre o som do ká, ká, então é ká, que, ki, co, cu. Tá vendo? Ká, que, ki, co, cu. É desse jeito que a gente pronuncia, então, o C com A fica ká, o C com H e com E fica kê. Porque se não for com H, é outro som que a gente vai ver daqui a pouquinho, tudo bem? Então, alguns exemplos de palavras, então. Podíamos pensar em palavras, então, por exemplo, como cane, que é cachorro, ou poca, que é pouca. O famoso artista Michelangelo, né? Michelangelo. Depois também a palavra anche, que em italiano quer dizer também. A palavra chiesa, por exemplo, quer dizer igreja. Ou também chianti, que é o vinho da Toscana, famosíssimo. Ou também palavras como come, cosa, e com o cu podia ser curioso, excusa, ok? Agora, se eu coloco um I ou um E, assim como eu falei lá na aula do alfabeto, o som fica tchá, tchê, ti, tchó, tchú. Tudo bem? Então fica esse som tchá, tchê, ti, tchó, tchú. Então na presença do I ou na presença do E, o C fica com o som de ti. Tudo bem? Então, por exemplo, uma palavra clássica do italiano é tchau, né? A gente fala tchau. Outra podia ser também provincia, pro som do tchá. Já pro som do tchê, pode ser tchê na Versace, uma marca famosa. Com o som do ti, como eu falei lá, cinema, mas também Gucci. Já com tchô, famosíssimo, choccolato, né? Que a Itália é uma excelência no choccolato. Com tchú, por exemplo, fanchulla, que é uma mocinha. Tudo bem? Então esse é o som do tchá, tchê, ti, tchó, tchú. Quando você encontrar o C, então, sem I, sem E, o som é K e com H fica Q. Agora, quando o C estiver com I ou com E, fica ti ou tchê ou tchá. Tudo bem? Agora, se antes desse grupo que a gente acabou de ver, o tchá, tchê, ti, tchó, tchú, a gente coloca um S, tudo bem? Antes de tudo isso, ele vira então chá. Chá, xê, xi, xó, tchú. Como se fosse o nosso X em português. Tanto é que algumas palavras até coincidem. Por exemplo, ambaixatore, que é embaixador. Ou laxare, que é o verbo deixar. Você vê? Corresponde com o mesmo som. A grafia aqui muda um pouco. O italiano usa S, C, I, A. E o português usa simplesmente X. Lembrando que tanto para esse quanto para o outro grupo que eu acabei de falar, o I não é pronunciado. Não é tchial ou provincia ou nesse caso aqui ambaixatore ou... Laxiare, tudo bem? O I não é pronunciado. Ele faz parte para formar esse som. Então você fala diretamente tchá e nesse caso aqui você fala diretamente chá. Depois com o E pode ser peixe ou xenografia, que é xenografia e peixe é peixe mesmo. Outro exemplo com o X pode ser chivolare, que quer dizer escorregar. Ou a própria palavra esqui, que em telha a gente fala xi. Já com S, C, I, O, o xó, a gente pode pensar em xópero, que quer dizer greve. Ou xóco, quer dizer tonto, bobo. Já com S, C, I, U, que é o xú, a gente tem então prosciutto, famosíssimo prosciutto de Parma. Então cuidado, muita gente fala prosciutto ou proscuto. O som verdadeiro é prosciutto. E achugamano, que é a toalha, toalha de rosto, toalha de mão, ou a toalha do corpo mesmo, a gente fala achugamano. Outra coisa que a gente tem que fazer atenção, que é próximo ao português italiano, é o som do Q, U, E. Em português, muitas vezes a gente usa o Q, U, E como Q. Mas também, na velha grafia, quando tinha o trema, a gente lia Q, por exemplo, frequente. Mas em italiano, não. Q, U, A, Q, U, E, vai sempre ser lido esse U. Então a gente fala qua, que, qui, quo. Não tem o duplo U, tudo bem? Então fica quadro, que é quadro. Quaranta, que é o número 40. Questo, que quer dizer este. Quello, quer dizer aquele. Quindici, que é o número 15, você fala quindici. Ou liquidazione, por exemplo, que é liquidação. E por último, você pode pensar no quotidiano, quer dizer, cotidiano, mas em italiano a gente fala quotidiano. Ou o que a gente gosta de tomar depois do almoço, como digestivo, um liquore, ok? Um licor, a gente fala em italiano, liquore. Bom, tentei responder um pouquinho a pergunta do Dino. Na próxima aula, eu vou responder mais um pouco. Esse aqui, eu quis abordar o grupo do C e o Q que envolveu. Na próxima aula, eu vou explicar mais para o Dino, então, o grupo do G, que tem algumas diferenças com relação ao português. Va bene? Grazie. Se você gostou desse vídeo, então, clica aqui, mi piace. Deixe o seu comentário, a sua sugestão. E te vediamo alla prossima. Grazie. Arrivederci. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza